Turma, o que está acontecendo no mercado agora pode jogar o Bitcoin para 15 mil dólares e Ethereum para mil dólares de forma rápida. Olha só isso aqui. Esse aqui é o gráfico de Nasdaq. Já tem algum tempo que eu venho alertando vocês, eu venho falando para vocês que a média de 200 dias está atuando como uma forte resistência nos gráficos das ações internacionais. Mas Diego, o que isso tem a ver com nossas criptomoedas? Já já eu falo para vocês. Olha aqui. Desde essa primeira vez aqui que Nasdaq rompeu para baixo a média de 200 dias, nunca mais ela conseguiu ultrapassar. Sempre formando fundos. Fundo, topo menor, fundo maior, topo menor, fundo maior, topo menor e agora está indo em direção a formar um fundo maior. Ok? Sempre um fundo mais fundo do que o anterior. E isso é uma tendência de baixa nítida, clara. S&P 500 está da mesma forma, turma. Olha só. Até ensaiou um possível rompimento aqui, mas não teve força. Nós estamos vendo aqui agora, deixa eu mostrar para vocês, algumas ações americanas que estão caindo. Olha só para você ver. Netflix caindo 2%, Snap caindo 3.8%, Apple caindo 3.33%. Tesla está caindo 9%, mas chegou a cair 10% hoje. Amazon caindo quase 5%. Microsoft caindo quase 4%. Meta do Facebook caindo quase 4%. Então, assim, isso representa muito drama, né? Essa queda que nós estamos assistindo no mercado. E eu não duvido que este movimento possa jogar o Bitcoin aqui para as mínimas novamente de 15.600 dólares. Olha só para vocês verem aqui uma coisa. O Bitcoin lutou aqui nos últimos dois dias, né? Para poder manter essa região aqui e não conseguiu. Hoje cedo, né? Até a gente estava fazendo uma mentoria ao vivo com o pessoal da comunidade. A gente viu esse rompimento aqui acontecendo. E olha só. O caminho natural agora do Bitcoin é isso aqui. Buscar o fundo anterior. Lá em 15.656. Na live de ontem eu falei sobre esse possível rompimento aqui e posicionei um trade no Bitcoin de 16.800 dólares. Outro trade também que eu estou posicionado, turma, é em Ethereum, beleza? Nós estamos vendindo em Ethereum. Até passei também essa recomendação de trade dentro lá do nosso app que nós lançamos agora, turma, essa semana. O app chama DDX, ok? Se você quiser, inclusive, ter acesso a todas essas recomendações de trade, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assinar e fazer parte do nosso clube, beleza? Olha só. Nós estamos vendindo aqui em Ethereum desde os 1.230 dólares, ok? E olha só. Nós temos aqui esta primeira região aqui em 1.150 dólares como o primeiro ponto de suporte. Mas como a queda nos mercados americanos está muito forte, turma, eu não duvido que Ethereum caia até 1.150, forme aqui um topo descendente e depois busque os novos mínimos, né? Que foi aqui em 1.080, 1.080, 1.090 dólares aqui nessa região. E nós já estamos posicionados. Outra estratégia de trade também que eu estou utilizando, turma, é uma estratégia que eu chamo de contramão, né? Ou seja, como o Bitcoin está caindo bem, Ethereum está caindo bem, e tem algumas dessas criptomoedas aqui que estão subindo, como AXS, DYDX, DOGE, está subindo, né? Eu tenho uma estratégia que se chama contramão. Ou seja, Bitcoin caindo, altcoins mais fracas subindo, peraí, tem alguma coisa errada, significa que em algum momento essas altcoins podem virar. E eu estou de olho aqui em algumas regiões dessas criptomoedas aqui, né? Estou de olho aqui nessas criptomoedas para posicionar também, turma, operações de short, ou seja, venda descoberta nessas criptomoedas. Por quê, turma? A gente pode ver que, de fato, só formar um topo descendente para depois voltar a cair. Aqui, da mesma forma, olha só. As médias já estão atuando como resistência, inclusive, aqui nessa criptomoeda DYDX. Olha aqui para você ver. As médias estão atuando como resistência, e sempre que toca aqui, a gente vê uma nova queda, formar novos mínimos. E é isso que eu estou de olho. Dogecoin, a mesma coisa. Dogecoin é a única que está um pouco diferente, que está segurando aqui. Isso aqui pode ser apenas um fundo ascendente, né? Então, eu vou esperar romper aqui essa região do 0,7436, para ver se dá para a gente montar um trade aí também. Mas, quem é assinante do nosso app vai receber nessas análises aí, as regiões de entrada, alvos de lucro, tudo certinho, tudo bacaninha. É em primeira mão, beleza? Ah, Diego, eu quero comprar, porque está caindo. Cuidado, beleza? Cuidado, cuidado, cuidado. O mercado internacional está caindo muito, muito forte. Então, a gente pode ver aqui, as criptomoedas também, buscar os mínimos, beleza? Deste ano, então, cuidado na hora de montar posições na ponta compradora. 99,99% dos trades que eu tive lucro nos últimos meses foi sempre shortando, né? Tem até aqui, deixa eu mostrar para vocês. Estou aqui num trade em Ethereum lá nos 1.230 dólares. Está dando aqui 13%, né? Nessa operação, que nós vendemos lá nos 1.230 dólares ele. E eu vou carregar essa operação mais aí alguns dias, né? Porque eu acredito em mais quedas, ok? Então, muito cuidado na hora de você ficar eufórico querendo comprar porque está caindo. Pode ser que caia mais, experimente talvez operar na ponta vendedora, operar shortando, porque pode ser uma estratégia mais lucrativa neste momento, beleza? Outra estratégia que eu vou utilizar bastante é topos descendentes no tempo gráfico de uma hora. Mercado caindo, caindo, caindo. Olha aqui, igual o próprio Bitcoin fez a gorinha, né? Formou a gorinha. Olha só, queda. Formou um topo descendente para cair de novo. Quando formar outro topo descendente aqui, abre-se oportunidades de venda também, de short. Então, essas são as estratégias que eu acredito que serão mais vencedoras e mais lucrativas aí nos próximos dias, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o gostei e deixa aqui nos comentários para mim se você está fazendo alguma coisa, se você está comprando, se você está vendendo, como você está operando neste momento? Se você ficou com alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu quero ler. Valeu, muito obrigado e até a próxima.